Cada um de nós move o mundo de um jeito, o meu é sendo espelho. O meu é cantar com a alma, porque o mundo que a gente faz faz diferença no mundo de todos. Bom dia, gente! Inclusive aqui, que é onde esse mundão todo começa. Eu faço o meu mundo com a minha música. Eu faço o meu mundo sem pensar em desistir. Eu faço o meu mundo sendo quem eu sou. Beijo, café. Faça seu mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí